E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Final Edition aqui no canal Já era pra ter soltado esse vídeo alguns dias atrás, mas um amigo da Elite terrível me pegou E atrasou vários vídeos aí pra eu fazer no canal, eu tô com uns dois ou três vídeos atrasados Mas esse assunto aqui eu acho que é mais importante, porque ele envolve o Saint Seiya clássico, o Saint Seiya canônico E várias adições que vieram e podem vir mais pra frente por aí na Saint Seiya Final Edition Mas antes da análise da notícia, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e manda um vídeo para um amigo de vocês Que podem interessar-nos em mais coisas sobre o NET e Saint Seiya Cavalista do Zodíaco E se você quiser e puder, pessoal, dá uma ajuda no Pix do canal com apenas 8 reais mensais Ou se tornando membro do canal Mundo Seiya, que é a melhor maneira de ajudar Você pode fazer parte do grupo do WhatsApp do canal Mundo Seiya Que tem discussões diariamente sobre Saint Seiya, sobre as notícias, sobre canônico, sobre spin-offs Vocês podem ir lá combater minha opinião ou ir a favor da minha opinião Muito legal a conversa lá no grupo do WhatsApp do canal Mundo Seiya E o último pedido, gente, se você quer ajudar o canal, comenta no vídeo Comentário é muito importante para engajar aqui no YouTube Então comenta qualquer coisa no vídeo Pode desabafar a tua vida aí nos comentários Pergunta aí dúvida, se você estiver na escola, pergunta dúvida de matemática aí nos comentários A gente responde aí também Fala inglês comigo aí também Estou com uma promoção também Para quem não sabe, eu sou dono de uma escola de idiomas Então se você quiser fazer espanhol online ao vivo Quem é do canal Mundo Seiya Está com uma promoção 100 reais mensais Para quem ir lá no nosso atendimento Nesse número que está aparecendo aí na tela E falar Vim do canal Mundo Seiya Então espanhol Duas aulas por semana 100 reais mensais Pessoal, espero vocês lá também Vamos lá para o vídeo Vamos falar sobre a Final Edition E as edições que vieram na saga de Poseidon Vamos lá? Então gente, é o seguinte Desde o começo da Final Edition O pessoal estava achando que a Final Edition Estava prometendo muito e não entregando nada Porque, assim Nós esperávamos mais páginas destas Mais diálogos Mais edições Mais ligações com o futuro Mais ligações com a trama atual E nós tivemos muito pouco disso Eu posso citar algumas coisas legais Que tiveram Como, por exemplo No começo do mangá Ele trocou a palavra titãs para gigas Isso pode indicar que Pode ter uma ligação futura Em que os titãs apareçam Ou que a luta contra os gigas Seja referenciada Nós tivemos também a mudança lá na praia Onde, na obra clássica Dá a entender que foi o Mu que enganou os Cavaleiros de Prata Para fazer o Cavaleiro de Prata acharem Que eles eram os Cavaleiros Negros Que os Bronze eram os Cavaleiros Negros E nesse momento Na Final Edition Quem fez isso foi a Marin Então teve uma adição bem legal Que vai contrastar Com o mangá original E vai apoiar Aquela visão da Marin Que tem a habilidade de ilusão Ela enganou Ela meio que tentou enganar o Misty Não conseguiu Mas ela meio que enganou o Asterion também Então essa habilidade dela Na Final Edition De enganar os Prata Ela Vamos dizer assim Ela faz sentido Com a personagem E só veio para elevar a personagem Tivemos algumas outras mudanças de fala Nos diálogos Tivemos mudanças ruins também Como a fala O diálogo lá da Mino Com Seiya Que foi uma mudança péssima Que a Final Edition veio Eles também alteraram a forma Que os diálogos são feitos A linguagem Foi alterada Mas isso não Atinge Não nos atinge Muito Atinge mais o público japonês Então eu imagino Que eles Tenham alterado A forma de fala Para a forma de fala Que se fala mais hoje em dia Isso não altera muito o roteiro Isso altera mais Para quem lê O mangá em japonês Acredito que tenham Kanji Eu estou falando por achismo Aqui tá gente Mas me parece Que isso aconteceu Porque se você pegar o texto Em japonês Você vê que a tradução É quase idêntica Mas Tem Os ideogramas Os kanjis usados São diferentes Pelo menos Eu consigo observar isso Se tiver alguém Que fala japonês E que queira comentar aqui Será muito bem vindo E vai adicionar Muitas informações Desse vídeo De vídeos futuros também O que aconteceu agora Gente O que aconteceu agora A Final Edition chega E já está encerrando A saga de Poseidon Que será encerrada No volume 13 Da Final Edition E no volume 12 Nós tivemos O que nós não havíamos tido Nos 11 volumes anteriores Nós tivemos Páginas extras Em capítulos existentes Até o momento Nós tivemos Mudanças de diálogos E nós tivemos Uma arte Que mudava Às vezes Trocava de lugar E nós tivemos Correção de arte Nós tivemos Os Guidance O Origins O Destiny Que vai vir no 13 Provavelmente agora E também O episódio 0 Porém Agora Nós temos Páginas extras E do que se tratam Essas páginas extras Que vocês vão ver Aí na tela Essas páginas extras Se tratam De Diálogos Entre o Seiya E o Yoga Tá Não sei se vocês lembram Né Mas Lá Na saga de Poseidon Quando o Yoga É Termina a luta Do Isaac O Isaac Diz Que aquele Que está Por trás De Poseidon É aquele Que os Cavaleiros De Bronze Conhecem Muito bem Né Então Qual que é a ideia A ideia É passar A imagem É revelar Quem que é O Dragão Marinho Né Então ele não revelou Ali que era o Cano Que era o Irmão do Saga E tal Mas ele deu uma dica De quem que era Pro Yoga Essa dica Faz um pouco De sentido Mas tem um Até tem um Probleminha Que mantém Aqui Porque Não é o Saga É o Cano E o Isaac Sabia Mas ele disse Que os Bronze Conheciam Pode ser Que você pode Interpretar isso No sentido De É o Gêmeos Ele é gêmeo Dele Então vocês conheciam O Saga Vocês conheciam O Cano Vocês podem ir Por essa linha Né É E nós tínhamos Essa informação Dada ao Yoga Mas os outros personagens Não sabiam disso Né É Sabendo que No mangá de Sensei Muitas vezes As informações Ficam São dadas Um dos outros Em off screen Mas dessa vez O mestre Kurumada Quis que essa informação Fosse dada De maneira mais aberta E o Yoga Diz ao Seiya Isso Nas páginas extras Que vocês estão vendo aí Ele diz Que quem está por trás De Poseidon É uma pessoa Que todos eles Conhecem Muito bem Ele repetiu a frase Do Isaac Mas dessa vez O Yoga Diz ao Seiya Pro Seiya Não ficar sem informação Né Tanto na parte Que o Cano Vai se jogar Na frente do Tridente Quanto também Lá na Na parte Em Hades Quando Os personagens Encontram o Cano Né E não há Nenhum tipo De estranheza Em relação ao Cano Naquele momento Né Então assim Eu acho que é pra Fazer uma ligação Um pouco melhor Dessas partes Né Fazer uma ligação Um pouco melhor Dessas partes E por que que isso é importante É uma coisa tão boba Não é uma coisa tão boba Que poderia ficar Na nossa imaginação Por que que isso é importante Isso é importante Pro futuro Porque O que nós mais Queremos Acho que todo fã Quer Todo fã Entende Que a saga de Hades Foi uma saga Com buracos E foi uma saga Que faltou coisa Então Se a gente tiver Adições dessas Nem que sejam adições De poucas páginas Na saga de Hades Em um capítulo ou outro Seja no plano do Xion Seja no Doku No Inferno Seja qualquer outra coisa A saga de Hades A saga de Hades Inferno Vai melhorar Muito O texto Né E eu Assim Vou apoiar Muito que essas mudanças Sejam feitas Na saga de Hades Inferno Principalmente Porque é a única saga Do mangá Que eu diria assim Que realmente Falta coisa Né Falta coisa Até na hora de Reclamar do anime clássico Eu digo o seguinte Pô Os caras Mudam Onde não é pra mudar E na hora que era pra mudar Que era no Inferno Fica igual Pô Era pra mudar lá no Inferno E deixar o resto Fiel ao mangá Né Eu só seria a favor De fazer mudanças Adições e adaptações No Hades Inferno Né Lá atrás Quando eles mudaram Coisas que Estragaram a história Aí eu sou contra Né Mas enfim gente Quais mudanças E adições Vocês gostariam de ver Na saga de Hades Principalmente Saga de Hades Inferno Escrevam aqui pra mim O que vocês acham O que vocês pensam Sobre isso O Kurumara Tá realmente preparando Todo o terreno Pra chegar Lá no Olimpo Com a história construída E tendo todos os pontos De gancho Pra puxar Lá pro Pro mangá final Pra O arco final De Sensei Fala o que vocês pensam aqui Essa semana Vai sair Fuma no Kojiro Tá O capítulo 5 De Fuma no Kojiro Né E Estamos quase chegando Em setembro Onde o sexto capítulo De Fuma no Kojiro Será lançado E nós saberemos Quando o Kurumada Voltará Muito provavelmente Com mais Sensei Pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o like Se inscrever no canal Tá Se inscreve no canal E comenta agora Gente Comenta Faz mais um comentário Aqui agora Pra me ajudar Mais uma vez Muito obrigado pessoal Tchau tchau